Agora solta, aí você se acalma. Porque é a estreia do Púlpitos da Sorte. Vocês têm agora, nesse momento, 300 mil reais. E ainda a chance de ganhar muitos prêmios. Mas pra isso, a sorte também precisa estar do seu lado. Ai, meu Deus do céu. Faz uma pausa pra mostrar a potência. Musical que esse palco vai receber. Vai eu sentir amor. Programa Silvio Santos. Obrigado.